A Câmara de Deputados Presidente, deputado Rubens Bueno Senhor Presidente, apenas para registrar aqui as palavras já ditas pelo deputado Miro Teixeira, Zé Guimarães, Severino Ninho todos nós preocupados, e não é de hoje, com esta questão das medidas provisórias é o Poder Executivo legislando em nome do povo brasileiro até quando? até quando tivemos um presidente, como V. Exª acaba de fazer dizendo que não vai votar enquanto não regulamentar na questão da edição de medidas provisórias isto é fundamental, senhor presidente o Poder Legislativo não pode ficar a reboque do Poder Executivo o Poder Legislativo não pode estar toda hora no gabinete do presidente muito menos em gabinetes que não são aqueles que digam respeito às decisões nossas medida provisória é para casos excepcionalíssimos excepcionalíssimos tem o projeto de lei do Poder Executivo com urgência isso é o que manda a partir daí nós vamos fazer a tramitação normal dentro das comissões dentro das comissões permanentes dessa casa como deve acontecer e este plenário soberanamente decidir parabéns a V. Exª e a partir do P. Exª e a partir do P. Exª e a partir do P. Exª